R10 R10 é safadinho, pega tu e tua amiga Não adianta você, vem querendo arrumar briga Agora trava, destrava Agora trava, destrava Para! Kick, 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 kick Em cima da pica vai kick Vai kick, 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 kick Vai kick, kick, kick Em cima da pica vai kick Vai kick, 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 kick Vai kick, kick, kick Vai kick, kick, kick Vai em cima da pica vai kick Em cima da pica vai, kika, vai em cima da pica, vai em cima da pica, vai em cima da pica vai, kika, vai kika Então kika mulher Seu Michael Jackson é o rei do porra, DJML é o rei das produções Então kika mulher R10 é safadinho, pega tu e tua amiga Não adianta você, vem querendo arrumar briga Agora trava, destrava, agora trava, destrava, para Kika, 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 em cima da pica vai, kika, vai, kika, vai, kika, vai, kika Então kika mulher Kika, 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 k Obrigado.